Olá, meu nome é o Kai, e é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. No vídeo de hoje, também é uma OCP no caso, é uma oficina de criação de personagens, e o trabalho do vídeo de hoje vai ser desenvolvido em torno de um conto que não foi encomendado por ninguém, mas é que meio que deu vontade de fazer, porque estava num momento assim, eu achei bacana de fazer. É um conto sobre a cor da moda, a nova cor da moda no caso, que eu não vou dar spoiler do conto, porque acho interessante vocês lerem assim, para entender qual seria essa cor, né, essa cor que estaria na moda e qual a brincadeira que eu fiz no decorrer do processo do conto, né. É um conto, só para dar um pequeno spoiler, é um conto político. É um conto não engajado, mas é um conto mais, digamos, que dialoga com o que acontece ao redor, né. É um conto inspirado e uma consequência do meio, né. É um conto que tem a ver com as coisas à nossa volta, né. E o tema que eu vou alencar para debater esse conto, porque eu acho interessante, assim, debater, né. Enfim, como eu sempre faço, pego um tema central e, através desse tema central, eu uso o conto como uma espécie de prancha, né, para tomar impulso, mas, em geral, foge um pouco, né. Porque o tema, ele abrange várias coisas, mas, embora o conto esteja ali inspirando, né, e como uma possibilidade, né, de leitura e tal do conto. Mas, é, o tema que eu vou usar hoje é o valor, em geral, o valor como, como que o valor se manifesta, né. E eu gostaria de trabalhar, assim, no seguinte modo. O que é o valor, né, o que é uma coisa que tem valor, ou o que é o valor em si, né. O valor em si, ele não tem nada, né, ele não pode ser autorreferente, ele não pode ser autossustentável. Porque um valor que se autovaloriza, ele não tem um objeto, não tem uma fonte de valoração. Então, ele é vazio, nesse sentido. Você não pode ter um valor que não tenha nada, que ele tenha uma referência, que ele tenha uma alocação, né. O valor sempre está alocado em um lugar. Aí, quando você pensa em valor, você pensa em várias coisas, né. Pode ser um valor em objetos, ou um valor em, sei lá, em habilidades não objetivas, em habilidades subjetivas, ou em habilidades até emotivas, certo sentido. Ou você pode pensar num valor agregado com coisas completamente subjetivas mesmo. O valor é alguma coisa que ele sempre se agrega a algo, né. Esse algo, ele é material porque ele sempre está no campo da apreensão, né. Ele é apreendido, então. Ele é materializado na apreensão, mesmo que ele não tenha uma matéria necessariamente física, né. Então, para ele ter um valor, para ele ter uma, a própria, quando você, por exemplo, dá um nome para alguma coisa, você dá uma espécie de valoração, dá uma existência. Essa existência, ela não é mais neutra, sabe. O valor, ele é a partir do momento que você parte do 0 para o 0,1, ou qualquer outra coisa que não seja mais nula, né. Ele ganha um valor. Então, se você tem uma coisa que você já enxerga a coisa, já interage com a coisa, ela já tem uma espécie de valor de existência. Se você não pode enxergar ou observar a coisa, porque não é uma coisa observável, não é material, mas é uma coisa que você pode formular, então ela também tem um valor. Um valor a partir do momento que ela é formulada, a partir do momento que ela ganha a existência. Tipo uma fórmula matemática, ou alguma outra coisa que não necessariamente esteja na realidade, assim, dada, assim, de frente, né, na nossa cara. Mas ela ganha um valor também. E o ponto é, o quanto esse valor ali é aleatório e arbitrário, totalmente arbitrário, porque não dá para saber qual o valor real das coisas, mas o quanto ele vai variar, né, numericamente, ou de peso, né. A gente põe uma espécie de peso emotivo, ou peso, não sei dizer, mas é um peso, um peso que o valor ele ganha, né. Ele ganha e exerce, no caso. Digamos, você tem comida, comida tem um certo valor. Não só financeiro, estou falando, mas um valor, tipo, de sobrevivência mesmo. Você tem ali uma horta, então essa horta, ela tem um valor de processo de fazer a horta. Um valor de processo de colher o alimento para ele dar a nutriente para você, para você usar esse nutriente. Então tem um valor de sobrevivência. Esse valor de sobrevivência, ele pode ser quantificado numericamente, tipo, ah, paguei tanto pela semente. A terra custa tanto, a enxadinha custa tanto, entendeu. A madeira do cabo da enxada custa tanto, a água que eu utilizei para regar as plantinhas custa tanto, entendeu. No sentido numérico ou no sentido subjetivo mesmo. Se você não tem uma ordem comercial, que é uma ordem de registro, de controle, né, dos fatores envolvidos, é mais orgânica, é mais desenvolvido naturalmente. Você vai lá, tem o seu cultivo, você sobrevive com aquele valor intrínseco da sua existência, junto à sua subsistência e a sua sobrevivência no meio. E você adquire os valores combinados de toda essa cadeia, sabe. Como se você tivesse vários fatores interagindo. E todos os fatores que te garantem a sobrevivência, meio que também te dão o valor deles. Eles distribuem o seu valor. Eles... é um valor que flui, né, e acaba estancando ou alocando-se num indivíduo final, né. Aquele que maneja, de certo modo, todos os valores. É, no sentido limitado, né, porque não é finalista, né, não é uma coisa como assim. Então, o seu valor soma todos esses valores e, em absoluto, você vale mais do que tudo. Não, é um valor arbitrário, um valor temporário, ele tá em fluxo também. Porque, a partir do momento que tem o valor das coisas pequenas, assim, se agregarem pra formar uma coisa, e essa coisa te alimentar e te nutrir, isso te transfere um valor. Mas você também transfere o valor pro meio novamente. Não é como se você estancasse aquilo eternamente. Como se você fosse um banco, um forte, que isolasse hermeticamente a realidade em si mesmo, né. Ou seja, você se tornar uma espécie de coisa, né, de entidade, né. Não, a gente não vira uma entidade. A gente continua transferindo o valor. A gente pode respirar o oxigênio, o que a gente chama de oxigênio, enfim, fazer o metabolismo celular. Mas a gente também devolve pro ambiente constantemente tudo aquilo que a gente... A gente é meio que... A gente pode, como dizer, uma resistência, sabe. Quando um ponto de... Tem um fio, aí tem um ponto de resistência, aí a gente tem essa resistência e depois o fluxo vai novamente. A gente meio que tem um círculo interno, que a gente pode chamar de resistência. Esse círculo interno de metabolismo, né. Ele funciona de acordo com o que ele interage com o meio. Ele dá uma estancada leve, tipo, como se você cria uma barragem. Essa barragem dura um pequeno espaço de tempo. Ela tem um movimento. Esse movimento também se esvai e vai em frente. Ou seja, deixa a barragem, deixa essa resistência e continua o seu processo. E na realidade, na natureza, é como se existissem inúmeras linhas, né. Em inúmeros nós, tudo pode ser uma resistência, só que fica por momentos e tempos diferentes, né. E por complexidades diferentes. E a gente pode pegar essa resistência interna, por exemplo, que é uma espécie de emaranhado de linha. E esticar ela, tipo, em vez de você usar o todo, que é o indivíduo, que é a pessoa, como resistência. Você usa a célula como resistência. Você usa determinada função do corpo como resistência. E você vai esticando, enfim, mexendo e tirando esse peso de importância na completude do indivíduo, né. Na completude da totalidade do indivíduo como metabolismo. Você pode dar pesos menores para partes, ou mesmo esticar o indivíduo e tirar todo o peso. Isso é questão de vontade, de perspectiva de mundo. Não é impossível, assim, né. Porque as pessoas geralmente gostam de dar uma... De realmente pôr uma individualidade maior, né. Uma soma das coisas e pôr um peso maior nisso. Então, o indivíduo tem muito peso e tal. Mas eles esquecem que as partes que somam esse peso e as partes não têm peso. Porque você perdeu uma sala ou outra, não faz diferença. Você comeu uma coisa e teve que... Enfim, não faz diferença. Respirou, voltou, a gastar, não faz diferença. São coisas que não fazem diferença porque estão no fluxo, né. No ciclo de transferência de valores, né. Usando o termo que eu usei para nortear o debate. Mas eles vão. Eles sempre vão. E vão fluindo. E a gente sempre estanca as coisas como se elas fossem permanentes. Ou como se elas fossem no nosso controle. E valor é isso. Isso no valor de biologia, né. No valor de existência mais... Mas, sei lá. Agora, o que a gente pode pensar também no nosso valor de domínio do... Antes de entrar no financeiro, né. No valor... Domínio moral, por exemplo. Aí tem também outros debates que eu já debati em outros vídeos, mas... A gente pega uma coisa que inicialmente não tem valor nenhum, né. Que está ali no meio dela. Ela existe. Para ela existir, ela pode ter valor. Só que não é uma coisa material. É uma coisa de juízo, né. Digamos, é melhor ou... O que é melhor? Vamos pensar. É uma coisa bem besta. É melhor eu não me machucar ou... É, vamos usar um termo físico mesmo. O melhor é eu não interagir com o meio. Por exemplo, eu encontro uma planta com espinhos. É um valor positivo, no caso. Eu não entrar nesse arbusto para não me machucar. Porque me machucar tem um valor negativo, no caso. Ou ele diminui... Digamos que eu tenha um valor 10 como indivíduo. Se eu entrar no arbusto e me machucar, por eu ter me machucado, eu vou perder um pouco de valor, um pouco de resistência. Eu vou ganhar 9,8 de valoração. E se eu perder um braço, eu ganho 8 de valoração. Até que eu cheguei a 0. Quando eu cheguei a 0, eu morro. Então, dá para você fazer esses cálculos também, se você quiser. Mas no valor moral, assim, no sentido de que... Eu ensino para o meu filho. Que ele não deve entrar no arbusto, porque ele se machuca fisicamente. Então, essa valoração é um valor... Que eu ponho um número ali absoluto, né. Ah, então, se você seguir esse número e seguir esse patamar aqui. Específico. Não precisa ter um número. É simplesmente uma regra. Não entre nos arbustos. Não faça isso, não faça aquilo. Respeite os animais, respeite o meio ambiente, respeite a sua mãe, a sua avó. Então, tem um valor. A gente pode enumerar isso para ficar palpável, né. Digamos, ah, respeitar a avó tem um valor 4. Aí o menino é maior educado com a avó, então ele... Teve um desequilíbrio ali do valor dele, do valor da relação, né. Se você quiser fazer isso de maneira numérica, dá. É estranho, mas dá. Aí, digamos, aí ele está negativo. Está com 3,5% em respeito com a avó. Ele está com uma... Ele está mal falado, mal falado não. É mal visto pela família, porque ele foi maior educado. E até pela avó. Aí ele faz alguma outra coisa. Que, como as coisas estão em teia, né. Por exemplo, em cadeia. Ah, tipo, ele faz um favor para o pai. Esse favor para o pai é muito bem visto. Então, aquilo que ele fez de mal para a avó, meio que sobe um pouquinho, entendeu. Aquilo que ele estava queimado, se torna uma coisa mais tranquila. Tudo bem, ele fez uma coisa boa. Então, ele tem um valor final, né. Como se fossem pequenos valores, pequenos pilares de valores de relações individuais. Tipo, agir com a avó é um valor de tal a tal número. Agir com o pai é de um valor de tal a tal número. Só que como o pai e a avó são 4. Ele está com 3,5% com a avó. E com o pai, ele estava em 4, mas ele ajudou o pai. Então, ele foi para 4,5% com o pai. Então, no valor absoluto dele como indivíduo, ele subiu. A gente faz isso. A gente faz a média do indivíduo pelas inúmeras ações, vertentes morais que ele tem na realidade. Então, para você ser um bom indivíduo, considerar um indivíduo valoroso com caráter. Então, quer dizer que a sua média de pontuação em interações sociais com indivíduos específicos ou situações específicas é positiva de acordo com o padrão vigente. Então, se você não é racista, você está na positiva. Se você é racista, você está no negativo. Se você é homofóbico, você está no negativo. Se você não é homofóbico, você está no positivo. O quão positivo você está, você pode até ter um valor que extrapola. Está no positivo com folga. Estou com sobra ali. Eu sou uma pessoa extremamente boa. Sou quase um santo. Eu tenho o dobro dos pontos que eu necessitava. Mas aí está uma pegada. Por mais que você tenha os dobros dos pontos, se você cometer um erro, esse erro pode custar, exatamente por você ser muito bom, ele pode ter um peso de onerar, de perda, muito grande. Tipo, eu nunca fiz nada de errado. Eu cometo um erro na minha vida. mato uma pessoa. Mais que santo que eu seja. Só que esse erro, ele pode ser, logicamente, de maneira aleatória ali, né? Porque você pode fazer 20 coisas boas, mas fez uma coisa ruim. Mas você vai pagar 10 anos da sua vida na cadeia por causa de um erro só. Então, é desequilibrado, sabe? A punição, geralmente, é como se você se mantesse em um nível de equilíbrio e está agindo de maneira adequada. Mas um erro só que você faça, esse erro já... Ele meio que... Ele saca todo o seu financeiro, né? Saca todos os valores acumulados que você tem e te joga numa espécie de posição de páreo, né? Uma posição de desprestígio. Então, não adianta você ser a melhor pessoa do mundo. Você até pode ser considerado pelos seus familiares, pelos seus amigos, uma boa pessoa, depois você só mata uma nova pessoa. Mas, socialmente falando, ou juridicamente falando, você pode ter até uma revaloração lá de bom comportamento, não sei o que é, e sair da cadeia e conseguir um bom emprego, mas isso vai estar fechado em você. E, às vezes, você pode até ter batado a pessoa por... Aí tem aquele esquema jurídico, né? Foi legítima defesa, não foi legítima defesa, foi um momento de violência mais espontânea, não foi? Como é que foi a pegada, né? Você tem toda a circunstancialidade do negócio. Mas, digamos que nem isso, às vezes, funciona. Você pode virar uma... Você pode perder a sua aura, né? De valor moral, porque você cometeu um erro grande e todos aqueles pontos que você estava dobrado esvaziam-se rapidamente, assim. Porque, como se rebentasse uma parede, e todo o seu acúmulo de ser bem visto desaparece, né? Então, isso acontece também. Isso, pensando em personagens, é extremamente interessante, né? Quando uma pessoa tem um acúmulo ali de vida moral ou de interação com o meio ambiente, uma pontuação que ele certamente atinge, um status, né? E o quanto um erro só, qualquer erro, que seja com a pessoa errada ou com o contexto errado coletivo de pessoas ou com o momento errado na sociedade, faz ele ser tornado um inimigo, faz ele ser tornado um oponente, faz ele ser tornado indesejável. E essa dinâmica de pontuação, de valoração moral, é brutal, assim. Tipo, não faça coisas erradas. A gente sempre está num limiar, assim, numa espécie de zona de aceitabilidade, né? Você pode agir dentro dessa margem. É complicado falar porque é sempre subjetivo, mas por números até facilita. De nada, você pode agir nessa margem de 4 a 5, né? Se você está dentro dessa margem, está tudo bem. Se você extrapolar para baixo, você não é uma pessoa. Se você extrapolar para cima, você está com um acúmulo, mas esse acúmulo, ele te dá uma perspectiva maior, às vezes, mas também ele pode ser uma perspectiva menor, porque, digamos que você é muito bom no que você faz. Você tem um valor ali, não necessariamente moral, mas, ah, você é bom demais, assim, em escrever ou em... sei lá, você é um expert mesmo. Só que isso, ao redor, por você ter um valor muito disparado acima das pessoas, acima da média, pode gerar incômodo, pode gerar, sei lá, inveja, aqueles sentimentos negativos que as pessoas ao redor têm por causa do sucesso do outro, às vezes, né? Porque o outro desponta em certas características. Aí é complicado também, porque se você tem um valor específico ali, onde você consegue despontar, e exatamente por você ser bom nisso, você é... não que você seja... eles não podem criticar você porque você não está errado, mas eles se tratam mal exatamente por você ser bom. porque eles não são igual a você, eles acham diferença e têm inferiores. Então, às vezes, o valor, ele também tem um peso que as pessoas, né, que não têm a mesma característica de caráter e tal, e elas, digamos, elas são pessoas mais medianas, assim, né? Sentido? Se você for muito bom em alguma coisa, elas sentem mal por você ser bom, e por elas serem medianas e terem certas características até negativas, né? Num parâmetro geral da moral dela, elas veem você como uma pessoa ruim, porque você é bom. O que é bizarro, assim, tipo, você não pode ser bom, você tem que se igualar a elas, você não pode ser superior a elas nesse sentido moral. Então, você é excluído por você ter uma característica que não faz mal às pessoas, mas faz mal por elas serem boas e as pessoas serem não tão boas, ou têm outras características negativas que fazem elas veem você como uma ameaça, porque você se destaca, às vezes. Isso é um outro parâmetro moral interessante de debater, de valoração e interação de personagens também. Se você for criar interações desse tipo, onde o personagem é muito bom em alguma coisa, ele gera um distúrbio no ambiente. Ele pode, enfim, ele pode até ser convidado a ser agredido, né? De outros modos, por essas pessoas, e essas pessoas que formam uma moral de proteção, essa agressão pode ser uma agressão moralmente válida para aquele grupo, mesmo que destrua o outro cara que estava ali se destacando, o outro personagem que estava se destacando. Isso no campo moral, né? Aí no campo final, que é o campo financeiro mesmo, que é o campo de... Tudo tem valor. No campo financeiro, a gente põe número em tudo. Desde um fio de linha, né? Ou um pedaço de madeira, um pedaço de plástico. Pode não ter um valor financeiro, mas tem um valor humano, né? Um valor de reconhecimento, como eu falei no início, né? Que ele está ali existente, ele é material, né? Quando a gente está falando de valores, quando a gente aloca, né? O dinheiro, né? Então, aqui a gente pode alocar o dinheiro, o valor no trabalho também, já a pessoa tem um trabalho de psicologia, ela é psicóloga, ela tem um trabalho ali, ela ganha tanto por uma função que não é, nesse sentido, tão materializada, né? Ela é uma função onde ela é... A pessoa é uma matéria, é a matéria que se transforma em energia, e essa energia é para ajudar os outros, né? A energia intelectual, a energia emocional dela, a energia de cuidar dela, né? Enfim, de tudo o conhecimento adquirido e acumulado também, para ela conseguir ajudar a pessoa na clínica. Então, essa matéria é... Não é uma matéria, então é estranho, mas quando a gente pensa em matéria, uma tinta, como é, no caso, a nova cor da moda, que é a do conto, né? Que está inspirando esse debate. Uma tinta, uma pedaia de papel, uma pedaia de metal, tudo tem uma espécie de quantificação, de qualidade, né? No sentido de que ele vai ganhar um determinado número, um determinado valor pela utilização dele, pelos vários lastros, né? De demanda e de raridade e de estética também, e de utilização e praticidade daquele objeto. E isso vai ser meio que... Eu não sei dizer... É bem complexo isso, porque é toda uma economia, né? Financeira mesmo. É como o mundo financeiro funciona, como o fluxo de valores em mercadorias funciona, onde tudo se torna produto, onde tudo se torna um valor, onde tudo se torna uma espécie de circulação de moeda de troca, né? É uma troca absurda. Antigamente, a gente trocava grãos por outros grãos ou pequenos utensílios e ferramentas. Hoje em dia, tudo é ferramenta, tudo é troca e não é necessariamente alimento, né? A gente vive com um monte de coisas, tipo, tecnológicas. A técnica avançou muito, tem muita coisa tecnológica, desde um frasco metálico até um recipiente qualquer de plástico ou um livro, que no caso é um calhamaço de papel com certas letras específicas, ou um monitor, ou mesmo um webcam, que tem N modos técnicos acumulados, né? De acordo com as coisas que juntaram e se tornaram um pequeno sistema, né? Uma pequena resistência também, nesse sentido, né? Como se fosse uma linha. Aí essa linha tem pequenos materiais, tipo plástico, silício, alguns outros materiais, vidro. aí junta tudo, se torna uma espécie de indivíduo como um ser humano, cria-se um sistema, cria-se um objeto, chama-se esse objeto como um monitor, por exemplo. Esse objeto, ele se torna uma indivíduo maior, as coisas circulam, batem no objeto, circulam internamente, aí ele dá a função dele, dá a existência dele, que assim como a gente, que é em micro e em complexo, em macro e em micro, né? Porque ele exerce todas as suas funções pequenas, e essas funções pequenas geram as funções maiores. É como se o objeto ele tivesse, ele não tem, mas se ele tivesse uma espécie de existência e consciência, uma aura também, embora ele não tenha consciência no sentido que a gente chama de consciência, aí ele passa dessa resistência e ele vai de novo em fluxo. É infinitas resistências, infinitos nós, na realidade. E esses agregados de componentes, tanto os componentes pequenos, quanto os componentes grandes como um todo, ganham um certo valor, a soma desses valores dos pequenos componentes é o preço total do componente como um todo, mais a logística de transporte, mais a logística de gasto com isso ou com aquilo e dar o preço final do negócio, né? É bem complicado, isso nunca entra nisso, mas aí o valor é o que a gente chama do cotidiano, né? Que é o valor das notas, que a gente troca as notas e o dinheiro como lastro para adquirir produtos e ferramentas outras, ou mesmo meio de subsistência, ou atendimento, não meio de subsistência, mais comprar expertise dos outros, tipo o psicólogo, compra lá a expertise de aprendizado dele acumulada para ele poder exercer a função dele e nos dar em troca um feedback, um produto, né? Um produto no sentido de tratamento e a gente dá para ele o financeiro e também se expõe, no caso, para ele entender a relação dos problemas e conseguir usar a sua ferramentada para, enfim, orientar e desenvolver a dinâmica ali interna da relação paciente e de psicólogo, né? Psicólogo-paciente, médico-médico, não é bem médico, mas enfim, também de ser paciente, né? Mas enfim, não sei qual, não é aquela coisa. Mas é isso, entendeu? Esse é o valor mais de circulação monetária mesmo, pesado, mas ele não, ele é herdeiro de todos os outros valores, tanto dos valores mínimos de sobrevivência, de interação entre pequenos grupos sociais ou de interação com o meio para se manter em equilíbrio com o meio e subsistir, né? E prosperar, né? No sentido de ter uma certa dignidade na vida, quanto no sentido emotivo e moral, que é pesadíssimo, como a gente está debatendo aqui, e tem consequências... É tudo intrincado, né? Mas tem todas as suas consequências, mas também, quanto nesse sentido mais final mesmo, que é o valor objetivo das coisas, né? Que é o valor... Onde a gente dá valor para a matéria, né? Para todas as coisas que a gente utiliza como ferramentas ou como alavancas na nossa existência social e nos dignifica na sociedade, é isso. Em geral, era mais ou menos isso. E esse valor, como eu disse, ele é sempre arbitrário, ele é sempre meio flutuante, ele sempre está em fluxo, então ele dá uma estancada aqui, uma estancada ali, mas a estancada dissolve, né? Ela se transforma em outro, ela vai para outros lugares, né? E a origem dele, sim, no contexto mais amplo não antropocêntrico é sempre nula, que não tem um valor, um significado real, assim, é sempre... a gente sempre vai pôr esse valor porque ele é válido de ser modificado porque o zero pode se transformar em qualquer número, então ele ainda é zero, mas ele é outro número no caso, ele pode virar infinitos possibilidades de valoração porque ele não tem nenhuma. Se ele tivesse uma valoração fixa, ele não poderia se transformar. E se ele está fluindo de uma valoração para outra, se ele está migrando, se ele transmigra, ele tem essa postura de transmutação de valor, quer dizer que o valor dele original não existe. se existisse, ele não faria isso. É uma lógica limitada, dá para debater isso, dá para contestar. Com certeza, não é um debate definitivo, mas não é nada, assim, delimitado, que eu queira falar, isso é isso, desse jeito e ponto, não é assim que as coisas funcionam. Mas é uma perspectiva possível, uma possibilidade de debate em relação a isso. E, se possível, eu leio o conto, acho que dá para terminar o vídeo aqui já, leio o conto, acho que é interessante entender o valor, o valor que está instituído ali, na cor nova, no caso, na criação de uma nova cor, e o como uma nova cor pode surgir na nossa relação com o ambiente, é uma relação tanto moral quanto material, e também tem a ver com sobrevivência, com certeza. É isso, eu queria debater hoje, e é isso, pessoas se fizeram fazer encomenda de contas, ou estou fazendo uma agora para uma nova colega, e acho que em breve lanço aí um novo conto e faço um vídeo também para debater uma perspectiva interna de reflexão sobre o conto. E é isso, espero que tenham gostado desse longo vídeo debatendo o que significa a colocação do valor nas coisas, ou como ele se manifesta nas coisas, e o que é bem o valor. Eu falei de maneira bem genérica aqui, bem livre, mas lembre-se que a pegada desse canal é falar de uma perspectiva de ficção e não de uma perspectiva de realidade, então é lógico que está distorcido, não é aquilo que os livros pregam, não é aquilo que a gente aprende na sociedade, no cotidiano, então sim, é uma distorção, e eu sei, e não estou aqui querendo dizer que isso aqui é realidade, estou investigando a partir do ponto da ficção, que é o ponto onde os lastros eles se dissolvem, você pode ter maior liberdade para a especulação, mas é isso, em qualquer coisa nós debates, não tem problema, não é essa pegada de ah, você está querendo provar alguma coisa bem, que não tem nada demais do que eu falei, mas a coisa também entra em conversa e desenvolve as coisas, porque é assim que sempre vai funcionar na sociedade, a gente vai ficar em debate constante sobre qualquer coisa, sobre qualquer perspectiva, e sempre foi assim, mas é isso aí pessoas, até o próximo, obrigado por vir, até mais.